Era tido como um dos municípios menos desenvolvidos da província. Está localizado a 164 quilômetros a leste do Bié e registra crescimento em vários setores da vida social e econômica. Desde a visita do presidente da República, João Lourenço, em 2019, o município já não é o mesmo. Ganhou um sistema d'água que beneficia mais de 5 mil famílias em um hospital municipal com vários serviços para a satisfação dos moradores. Para eu lavar a louça, banhar e cozinhar, já não vou mais ao rio buscar água como antigamente. Já não preciso ir a cacimba porque temos disponibilidade de água em casa. Ponto de vista das telecomunicações, alguns serviços que não tínhamos a nível local, temos. Hoje em dia, a partir do município, já conseguimos adquirir o bilhete, já conseguimos solicitar o número de contribuinte. As vias de acesso que ligam a comuna de Saxinemuna eram um problema no passado. Hoje em dia, estamos de parabéns. Podemos passar todas as tardinhas na comuna e às manhã estarmos aqui, sem problema. A sede municipal está a ser asfaltada no âmbito do plano integrado de intervenção nos municípios e a vila eletrificada. Projetos em referência satisfazem Eduardo Bong e Francisco Bongo, residentes no Coemba há mais de 50 anos. Nós sonhávamos porque ninguém previa esse programa de intervenção aos municípios, que é o PIME. Para nós foi uma surpresa, mas é de levar mesmo. Estamos a evoluir, há um passo muito significativo e pronto, nós esperamos que esse estilo de trabalho deve continuar para poderem levar o Coemba numa outra plataforma. Assim mesmo, depois dessas coisas aí que estão a meter, depois vão faltar mesmo. Porque já temos a máquina, a máquina já está presente. Agradecemos muito, muito mesmo mesmo, ou será que seja para aumentar mesmo tudo. Em todas as ruas, já foram feitos os trabalhos de terraplanagem, base e subbase, bem como a construção das valas de drenagem. O asfalto já começou a ser ensaiado. No momento estamos a fazer os trabalhos de dispositivos de drenagem, concretamente as drenagens superficiais, que são as valetas que vão receber as águas que provêm do pavimento, e também o dispositivo de drenagem, que são a drenagem transversal que vai receber os tubulões subterrâneos. E nesse momento estamos a fazer os testes das camadas de desgastes, concretamente os asfaltos, para que nós possamos ver a resistência dos nossos asfaltos aqui no município do Coemba. Para além destas, a administração municipal pretende implementar outros projetos, destaque para os espaços de lazer. Vamos recuperar todos os jardins e zonas verdes do município, vamos ver se vamos colocar um parque também, estamos a ver o projeto para que tenhamos sinais de internet para a juventude. Entretanto, vamos também ver o miradouro do rio Coemba, para juntar o útil ao agradável e termos realmente um município, para além da infraestrutura, também verde e do ponto de vista ambiental, garantir o bem-estar também das populações. Coemba tem uma extensão de mais de 13 mil quilômetros ao quadrado e perto de 100 mil habitantes. O que é isso?